A partir do ano que vem, motoristas que cometerem infrações médias ou leves poderão converter a multa em advertência. A medida está prevista desde 1997 e foi regulamentada agora pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Dirigir sem habilitação, falando ao celular, com o braço para fora do veículo ou estacionar em cima da calçada. A partir de janeiro do ano que vem, quem cometer este tipo de infração, considerada leve ou média, poderá receber uma advertência por escrito ao invés da multa e pontos na carteira. A multa vem só para punir o motorista. E no momento que você recebe uma advertência, você vai ter mais cuidado, vai observar mais o que você está fazendo no trânsito. Eu acredito que com isso vai melhorar a atenção dos motoristas. E na realidade está orientando e não punindo. De acordo com o CONTRAN, a fiscalização no trânsito continuará sendo a mesma. Ou seja, quem cometer infração vai ter a multa aplicada normalmente. A mudança nas regras só aparece num segundo momento. Quem for multado vai receber um aviso pelo correio. O prazo para recorrer vai ser de 15 dias. E é neste momento que se o condutor não tiver cometido a mesma infração nos últimos 12 meses, deverá apresentar um documento oficial que comprove a situação. Só depois disso, a autoridade de trânsito vai dizer se a penalidade mais educativa para o caso é a advertência por escrito ou a multa. As infrações que gerarem advertência serão incluídas no histórico do motorista e não contam pontos na carteira de habilitação. De acordo com o CONTRAN, a regulamentação não deve incentivar os motoristas a cometer mais infrações no trânsito. Eu acho que o primeiro interessado nessa história é o próprio condutor. Ele tanto pode ser um causador de um acidente como ele pode ser vítima de um acidente. Então ele tem que ter a consciência de que o objetivo do legislador na penalidade de advertência, ao criar a penalidade de advertência, não foi autorizá-lo a cometer pelo menos uma infração por ano. mas sim que ele pudesse ser assim advertido, como a própria palavra diz, de que ele cometeu uma conduta, talvez por descuido, talvez por despreparo naquele momento, mas que aquilo serviu de orientação para ele, para mudar a postura dele como condutor.